Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Estamos iniciando o café da manhã com Deus, um encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, alto preço. Uau! Leitura bíblica, João 19, versículos 28 a 30. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em 1ª de Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A palavra diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão Mirma, pegue o seu bloco de anotação caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério e sabedoria para a alma. E aproveitando, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, nos grupos da sua família, seus amigos e a comunidade no qual reside. Preste atenção. Custar os olhos da cara. Alguns dizem que essa expressão deriva de um costume comum entre povos antigos, que arrancava os olhos de inimigos derrotados nas guerras. Em especial de pessoas que pudessem representar perigo para a estabilidade do governo. Outra explicação diz que um militar espanhol do século XVI teria perdido um olho de uma batalha contra os Incas. Mais tarde, apresentando-se ao seu imperador, teria enfatizado sua dedicação dizendo que A defesa dos interesses da coroa tinha lhe custado um olho da cara. Frase que então caiu na boca do povo. Talvez você já tinha usado essas palavras com o sentido que lhe damos hoje. Referendo-se ao preço exagerado de algum produto. Não é verdade? Então vamos lá. Jesus pagou um alto preço para nos salvar. A ele, no entanto, isso não custou apenas os olhos da cara, mas a própria vida. Alguém pode confundir salvação pela graça com salvação de graça. A primeira é verdadeira, pois é impossível comprar. Nossas melhores obras são imperfeitas e insuficientes para nos reconciliar com o Senhor. Mas isso não foi de graça. Jesus pagou um alto e terrível preço. Tão alto que não temos como dimensionar. Antes de morrer por nós, já tinha deixado sua glória e honra como Filho de Deus para vir a este mundo como ser humano, vulnerável, sujeito a sofrimento e dor. Como nós, passamos por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Jesus fez tudo isso por amor. Por isso, glorificamos a Deus e desejamos agradá-lo. Submetendo-nos a Ele para servi-Lo com todas as nossas forças. O preço de não fazer nossas próprias vontades pode parecer alto às vezes, mas não se compara ao tamanho do amor de Deus por nós. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, de oração, de entrega, em agradecimento por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Às vezes eu me pergunto, será que eu tenho um amor suficiente para corresponder tamanha dor, sofrimento? Um processo no qual, hoje, tenho acesso ao Deus Pai, a um reino vindouro? E às vezes eu me pergunto se sou o merecedor de andar contigo, Pai. Lutamos diariamente, Senhor Jesus, contra as nossas próprias vontades, o nosso olhar, nosso pensar, nosso sentir, nosso ouvir, nosso falar, o nosso externar. O que fazemos, às vezes, é tão pequenino. Eu sei que o Senhor se alegra com as nossas forças, sabendo das nossas limitações, mas eu me sinto tão pequeno, Pai. Tão pequeno. Faço tudo por amor. Nunca fiz nada como moeda de troca. Nada por interesse ao trono da graça. Pelo contrário. Todos os dias eu luto contra a minha própria vontade e carne. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Sei que palavras são mínimas ao tamanho da sua grandeza, mas eu me entrego de corpo e alma a Ti, Senhor. E, aproveitando este momento, apresento a minha família, meus amigos, parentes queridos, a cada um que está nos acompanhando diariamente. Apresento também aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, tratamento com radioquimioterapia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fazendo hemodiálise, que está na UTI da vida. Apresentamos também, Pai, como sacrifício vivo todas as nossas ações, todas as nossas orações pelos pequeninos, pelas famílias que são atacadas diariamente, pelos anciãos que foram abandonados nos abrigos, asilos, moradores de rua, animais abandonados. Por aqueles que reconheceram seus perreiros e pecados estão pagando preço na justiça, aguardando a libertação. Oramos por cada um que tem corroborado com o seu ministério, com o seu projeto, Pai, diariamente. Abençoamos aqueles que têm nos abençoados e aperdoamos aqueles que têm nos maltratado, Pai. Todavia, abençoamos também, os abençoamos. Em nome de Jesus, muito obrigado pela salvação, pela salvação da graça, não de graça, Pai. Ao seu santo nome, toda honra e toda glória seja dada a ti, mais uma vez. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com uma pergunta para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você ama a Deus o suficiente para andar com Ele? Custe o que custar? Reflita, não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. E aí E aí E aí